Olá, eu sou a chefe Carol Rocha, embaixadora da família Venturelli, e agora vou te ensinar a fazer um delicioso brigadeirão de forno, muito gostoso e que serve toda a família. Bata o leite condensado, o leite de vaca, manteiga, o chocolate em pó e os ovos no liquidificador. Unte uma forma com um buraco no meio e polvilhe com açúcar. Aqueça um litro e meio de água para o banho-maria. Coloque a mistura liquidificada na forma e leve ao forno para assar em banho-maria, por mais ou menos uma hora, em forno pré-aquecido a 180 graus. Desenforme com muito cuidado com o auxílio de uma faca pequena, passando pela lateral da forma. Decore com chocolate granulado, morangos e sirva em seguida.